Ouvir aqui, ouvir aqui o lateral Rogério, cumprimentando aqui o Renato. Rogério, vencedor a gente sabia que você é, foi vencedor no Palmeiras, vencedor no Corinthians. Você já passou um ano da sua carreira sem levantar o troféu? Graças a Deus, eu tive essa felicidade de sempre estar disputando títulos. Agora pelo Corinthians, o quarto aqui em dois anos e meio. Agora vamos em busca daquele tão desejado título, que é o sonho de todo corintiano e nosso também, que é a Libertadores. E qual foi a melhor coisa desse título? Olha, acho que por tudo que foi criado durante a semana, todo aquele away que foi criado, nós estávamos lutando por uma coisa justa, que era o regulamento que nos favorecia. E agora é comemorar, resolvemos dentro de campo, conquistamos a vitória. Acho que resultado justo, um jogo muito difícil. Vencendo 2 a 0, cedemos o empate para o São Paulo, mas valeu a força de todo o grupo. Quando o São Paulo empatou o jogo e ainda tinha muito tempo de bola rolando, o que você pensou? Olha, eu como jogador mais velho, junto com o Fábio e com o Vampetta, a gente procura passar tranquilidade, porque tudo pode acontecer dentro de um clássico. Como aconteceu diante do Palmeiras, onde nós estávamos fazendo 2 a 0, nós buscamos o resultado. Hoje aconteceu com a gente, o São Paulo foi em busca do resultado, conseguiu empatar a partida. Como eu disse, nós como jogadores mais experientes ali, tentamos passar tranquilidade. E essa torcida aqui, Rogério, que está batendo palmo para você agora? Está de parabéns, acho que não só a torcida, acho que nós fizemos justo aquilo que o torcedor merece.